Vamos ver se a Delira fecha em 2x0, então teremos o primeiro mapa. Bora que bora, porque tá na tela, tá valendo. Pistol Round, só reforçando o Delira, começa do lado de defesa, a TBS vem pro ataque. Vamos que vamos, tá valendo, tá na tela. É mapa da Breeze, Pistol Round. E não veio o Chamber mesmo por parte da TBS. Não veio o Chamber mesmo, né? Então é o Cypherzão, Jet, KO, Sova e Viper. Do outro lado, Chamber, Viper, Jet, Sova e Sky, da Delira. É, por parte da Sky nesse mapa, eu acho que a gente não vai ver a luz desbravadora da Sky tendo tanta efetividade quanto teve na Bind. Mas é as outras habilidades delas, como o próprio aí, que a gente já vai acompanhando na tela, né? O Predador Explosivo, aí sim esse vai ser importante. E olha só, já tem um avanço, enquanto o Zanatsu traz a primeira eliminação pra cima do Askia. Começa bem, então, o time da Delira nesse lado de defesa. Darudo de choque colocado ali, passou perto, mas não encaixou, não conectou. O Matix já tem formação do Double Doors. Já consegue chegar ali, se reposicionar, valorizando um pouco mais. Enquanto isso, ainda tem avanço lá pela região da caverna. Trabalha muito bem sozinho aqui dentro do Spikesite. Traz o primeiro. Olha o Felzinho tentando fazer a passagem, mas marotou, hein? Marotou demais. Posição do Nude é perfeita. Zanatsu com três eliminações e o primeiro ponto da Delira tá no placar. Vem o primeiro ponto do lado defensivo, quatro jogadores vivos. E, cara, muito importante o ponto, porque não era uma leitura fácil de ser lida. Usa o Predador Explosivo na região da caverna, não espota ninguém. Então fica aquela situação de, será que eles vão abordar mesmo esse Spikesite da A ou vão por Spikesite da B? Então fica essa dificuldade de leitura, mas a Delira não se precipita. Tinha o Dutty pelas costas já, então traz toda essa informação com a sua Jett e consegue trazer um bom Pistol. Encaixa o primeiro ponto da Delira. Conectado, então, o primeiro ponto do time da Delira. Vamos lá, porque tem mais um round valendo. Nossa Senhora! O Dutty consegue eliminação contra o Aski. Perfeito trabalho dele. Já avançou pelo L. E o Zanatsu na cobertura agora recua. Bem aqui. Bem agressivo e preciso, né? Nesse comecinho de round. Vem agora. Mais uma pra ele. Mais uma, mais uma eliminação. Vem, a gente está dentro do Spikesite. Vamos ver essa trocação aqui entre os Sentinelas. Melhor pro jogador que trouxe o Xamito. O famoso Chamber. Mas pra mim é o Xamitão. Xamito. Gostei. Essa não conheci ainda. Vou adotar. Mais uma. Olha só o Dutty. Ele quer, hein? Ele quer demais o Dutty. Foi buscar o segundo, o terceiro jogador, na verdade, enquanto o Cortesia acabou pensando ali no veneno de cobra eliminado pelo Liro SW. E está aí o segundo ponto garantido. E a perfeição também no placar. 2x0 e todo mundo de pé. 2x0, round bônus agora. E, cara, que personalidade, né? Do jogador ali com uma marcha, avançar pela região do meio, buscando essas eliminações. Claro, é uma Jett, né? Então tem toda o escape dela. Tem todas as habilidades que você consegue se locomover de maneira muito fácil. Então ele busca a informação, consegue a eliminação instantaneamente. Ele dá um dash ali e consegue... Opa! Que vazou. Opa! Deu um. Agora sim. Deu um leve bug aqui, um problema técnico, mas já está sendo consertado. Vazou o zap. Vazou o zap. Deu uma famosa vazada no zap, mas já está sendo consertado para a gente voltar para a partida. Então já já a gente vai ver esse round bônus. E como eu ia dizendo, né? A movimentação da Jett é muito boa. Então proporciona a correr mais riscos buscando essa informação e essas eliminações. E temos informações aqui, hein? Parece que o estagiário foi demitido, Celo. Um demitido, o estagiário foi de base. E agora sim temos jogos na tela. 2x0, vamos aqui, vamos! Um no placar geral para a Delira contra 0 da TBS. Teleporte pronto. Ó, já posiciona o teleporte aqui, o Chamber. E começa muito bem, com muita informação e uma eliminação já a favor da Delira. Lembrando, é o round bônus marcado. Round bônus, exatamente. E a primeira eliminação já conquistada pelo time da Delira. Começando forte demais esse mapa de escolha deles. Cara, olha onde está o Vengeance com a Caçadora de Cabeças. Está um setup cruzado muito forte. Olha a posição Little SW. Vem agora para a Daghtar. Checava. Estava ligado o filezinho. Estava espertíssimo, né? Trouxe ali o primeiro dano. Conectou esse disparo. Vem para a segunda eliminação. Quem sabe mesmo? Na gaiola. Ele acaba conectando o disparo. Deixa no 2 contra 2. Detalhe que ficou com menos da metade da vida, né? O jogador da TBS. E agora o Matix vai avançando, vai progredindo. Encontra o primeiro jogador, elimina. Na sequência, faz o segundo abate dele para garantir o terceiro ponto da Delira. E aí, amigo, é um round bônus que vira a favor da Delira. Exato. E, cara, é muito bom o posicionamento da Delira porque eles sabem que é um round bônus. Então, eles vão correr algum certo risco para tentar usufruir o máximo aqui desse round porque sabem da importância de conseguir ele. Então, avança o Chambra ali pela região do fundo, consegue fazer esse setup cruzado. Tudo bem, ele não consegue eliminação, mas já coleta bastante informação e deixa uma situação muito confortável para a equipe da Delira se reposicionar. Então, a defesa fica muito fácil de ser feita. Apesar de ser um 2x2, o backup já estava todo nesse Spike Site da B. Então, não conseguiu nem o punch da Spike. Realmente, muito forte a leitura, muita personalidade do posicionamento da Delira desse round bônus. Aski agora buscando aquela eliminação pela região do meio, gravado pelo Double Doors. Enquanto isso, o Feuzinho está aí com a sua xerife querendo conectar aquela pedrada. E, sabiamente, o Matix vai buscar aquela informação. Já sabe que tem jogador pelo meio. E o Zanatsu marcando a passagem da Double Doors. E o time bem posicionado, né? Olha esse cruzado aqui pelo meio. Jogador no L. Recuo agora para trabalhar com um pouquinho mais de segurança. E agora o Zanin, utilizando ali a sua... O seu veneno de cobra. Ou melhor, o SW, né? Utilizando o veneno de cobra para segurar a galera. Luz desbravadora também utilizada para atrasar ao máximo. O Liro SW faz o pique no momento perfeito. O Matix também leva o seu. O Liro SW conclui. Mais um abate. E aí o Dut. Será que ele erra? Será que ele erra? Vamos ver. Acaba passando muito perto. O SW vem para concluir. Recebe essa pedrada aí. E aí sim, na segunda tentativa do Dut. Fecha 4 a 0. Pistol. Pistol não, né? Operator calibradíssima. Seis eliminações por enquanto para ele. Seis eliminações. Cara, eu acho que a cortina tóxica ali, feita por parte do Cortesia, ela ficou um pouquinho mal posicionada. Porque permitiu o jogador que estava em cima da escada que dá acesso ao metal, ter a visibilidade dos jogadores fazendo a passagem por trás da pirâmide. Então ficou muito fácil a leitura, conseguiu pegar toda a informação necessária sem gastar muitas habilidades dos seus agentes. Então ficou uma fácil leitura. A Delira aproveita, embala aqui um 4 a 0 que começa a ficar preocupante. Pause no timing correto, do meu ponto de vista, por parte aqui da TBS. Porque, cara, beleza, você já está perdendo a série de 1 a 0. Começa ali um mapa, um segundo mapa, que é a escolha do seu adversário. Cara, perdeu o pistol, perdeu o eco, perdeu o round de bônus. Então, realmente, um 4 a 0 já começa a dar aquela balada, Marcato. Já começa, né? Já começa a ficar um pouquinho mais tensa. E a galera pausa sabiamente para conversar um pouco mais. Porque se deixar a Delira crescer desse jeito que está levando os rounds, né? Com muita vantagem. Olha a economia. 6K, 4K, 6K, 7K. Muito forte. Muito forte a grana da galera da Delira já no começo. 4 a 0. 4 a 0. E como você bem pontuou, né? Tem uma economia muito forte. Tem operator na mão do Dut que ele está fazendo um estrago gigantesco. E a equipe da TBS não tem operator. Então vai ter que procurar isolar essa operator que está trazendo esse impacto na região do meio para tentar evoluir o round na sequência. Vamos lá porque tem round valendo. Olha o Dut que é que ele vai. Ele vai buscar lá de trás. Amigo, já recua rapidamente. Faz a volta ali. Já crava sua mira pela região do Metal. Sabe que tem entrada por aqui. Fica completamente cego. Utiliza erução das brumas para tentar se livrar, mas acaba sendo eliminado. Zanatsu faz a trade para ele. 4 contra 3. A vantagem ainda da equipe da Delira. Vem antecipando muito bem. O Matix acaba não conectando os disparos. É finalizado. E com pouquíssima vida agora o Zanatsu vai tentando valorizar. Utiliza o Drone Coruja. O Veneno impede a busca de informação e agora vem o Lira SW. Busca de informação, recebe essa pancada demais. Precisa, né? Certeira ali na cara do jogador. Ele consegue levar o primeiro na Smoke. Agora o avanço do Vengeance para fechar a conta. Eu acreditei no round da TBS, mas a Delira nega. Não deixa de jeito nenhum. Primeiro pontinho sério para a equipe de defesa. Ou melhor, para a equipe de ataque. 5 a 0. Eu acreditei muito, principalmente depois do assalto neutral. Foi utilizado pelo Cypher da equipe da TBS. Veio esse Ultimate. Trouxe toda a informação de onde o adversário estava. E ainda não conseguiu concretizar o ponto. Então, meu amigo. Perdão, assalto neural. Acabei me equivocando no nome aqui da habilidade. Mas, enfim, o Ultimate do Cypher utilizado não conseguiu trazer o ponto. E aí, gasta muito recurso e vê ainda o seu adversário continuar pontuando consecutivamente. Perfeito, né? Perfeito o trabalho deles impedindo ali o jogador de conquistar. Da galera, né? Conquistaram o primeiro pontinho. Agora está aí. 5 e de novo round complicado para a TBS. Não se mete comigo. Vem o Ultimate agora. O Vengeance está cravado. Ele não tira a mira dali de jeito nenhum. Ele não quer nem saber. Vem agora o Ultimate. Vamos ver a tentativa de impedir a entrada dos jogadores aqui para o Specset da A. O Ultimate do Sova. Zanatsu não encontra absolutamente ninguém. A rotação em direção ao Specset da B. Mas aí na mira ele encontra no meio da Smoke. O Ascia, nesse momento, arranca os cabelos, né? Porque estava no meio da Smoke e recebe essa. É sempre muito difícil não tomar uma dessas. É complicado, é complicado. Estava no meio da nuvem venenosa, já tomando bastante dano. Aí você ser encontrado ainda complica. E olha ele. Olha o que vem fazendo a equipe da Delira, Marcada. Zanatsu jogando demais nesse momento com o seu Sova. Luz desbravadora tira a visão do Zanin. E agora ele vai tentando recuar, quem sabe sobreviver. Não, não. Dessa vez o Dut fecha a conta 6x0. Por enquanto, só deu Delira. Só Delira, meu amigo. Já chega no sexto ponto, enquanto a TBS não sabe o que é pontuado desse lado atacante, cara. Realmente o Pause não teve efetividade. Já trouxeram dois armados após aquele período de conversa. E vê ainda a Delira jogando dessa maneira tão solta. A questão aqui é que, claro, aquele round em que teve o assalto neural utilizado, foi bem para ele. Foi bem equilibrado. Mas fora aquilo, todos os rounds muito favoráveis para a equipe da Delira. Mantendo três jogadores, pelo menos três jogadores vivos em todos os rounds. Então, realmente, vai se construindo essa economia. E começa a ficar muito preocupante a situação da Brave Soldiers. Tem que começar a pontuar agora, senão a Delira vai embora. Vai embora e vai ampliar essa vantagem logo no mapa da Breeze. E doideira, né? Coincidência. Tanto a Breeze do primeiro jogo, quanto essa uma larga vantagem. Claro que pode virar um 6x6. Mas, por enquanto, uma larga vantagem como começou lá no primeiro jogo, né? É, mas para virar um 6x6, a TBS precisa mudar muito essa abordagem. Olha onde já está. Olha. Zanatsu. Sem spot nenhum, sem desconfiar de nada. Está jogando muito solta a equipe da Delira. Foi ali para cima o Zanatsu. E já trouxe, né? Ele valoriza. Pega a primeira, valoriza. Não precisa entregar essa vantagem. Sabiamente recua. E agora joga um pouquinho mais recuado. Um pouquinho mais fechado. Tem que... Está certo, né? Tudo bem. Construíram uma vantagem muito boa. Estão jogando com muita confiança. E ainda assim jogando ali com o manual embaixo do braço, né? Não quer dar chance para o azar. Pega a primeira eliminação. Poderia tentar mais uma? Poderia, porque ele não sofre dano. Mas ele opta por recuar com essa informação. Mantém a vantagem para o seu time. E tentar ali criar mais espaço ainda. E agora vai tentando buscar algum jogador. Nossa, Ultimate. Olha só o ferrozinho mesmo. O cego conecta. O disparo para cima do Dut. O Magic também acaba sendo eliminado. Vem agora a flecha. De choque tabeladinha. Vamos ver se ela acaba acertando. Ela passa perto, mas na verdade não chegou a encostar ali, né? Bateu no muro, na mureta. E foi ali para o escanteio. 4 contra 3. Round complicado. Vem para cima e vem se aproximando o Zanatsu. Copizinha muito bem feita. Agora vem para o avanço para conquistar a eliminação. O Lilo SW joga muito bem. Acaba a busca da primeira. É cobrado na sequência. E aí, o Zanin chega pelo meio para fechar a conta. E finalmente colocaram esse primeiro pontinho 6x1. 6x1, um ponto importante. Tudo bem, eles gastam o Ultimate ali, a Fúria do Caçador do Sova, mas jogam realmente o básico aqui nesse mapa da Brise, né? Essa execução no Spikesite da B, ela é muito eficiente. Você ergue a cortina tóxica da Viper, usa a Fúria do Caçador na outra ponta do mapa, justamente para você ter mais facilidade no acesso. Você não precisa se preocupar com tantos pixels assim, enquanto faz a entrada. E aí, consegue finalmente o primeiro ponto. Sai do zero a TBS. Sai do zero, tá aí. 6x1. Como que vamos? Que tem batida agressiva lá pela região do meio. Sobe, passa perto do último, mas ele não conecta o disparo de Operator. Ainda mantém e faz aquele pinguizinho ali só para tentar encaixar o varado. Bom varado, né? Bom pixel dele, só que não tinha ninguém do outro lado. E agora a passagem em direção ao DD, Celo. Passagem rápida do Asker, ganhando muito espaço, vai criar... Olha, pega uma eliminação e aí cria todo esse desconforto com o SW. Muito complicada agora a passagem ali para ele na marcação, vai tentando conectar o disparo. O Filezinho aparece de novo. Muito bem, a Spike nesse momento. E está plantada por parte do time da TBS. E agora é mais um round que tem cara de TBS, hein? Agora sim, né? Uma explosão ali para o Spike Site da B com essa infiltra... Com um infiltra rápido ali a Jett pelo meio. Aí realmente, como eu disse, o SW fica muito vulnerável. O round, a casa vai caindo e vai encontrar um bom round da TBS. Tá aí, o Matix. Acho que nesse momento pode valorizar, né? Tem um Operator no seu pé. Eu acho que talvez essa seja a call. Pune a saída, pega o Operator. Seria ali o sonho, talvez, do jogador. Vamos ver, já pegou o Operator, vai tentando recuar. Nossa, na passagem ali, tinha o Asker muito ligado. Muito ligeiro, acaba garantindo a eliminação. E com isso, a Delira não pontua novamente. TBS está aí, seu segundo pontinho. Quem sabe tirando mais um armamento. Vamos ver a abertura. Conecta o disco para o Vengeance. Ele não desperdiça. E mantém aí essa Operator para o próximo round. Mantenha o Operator. Tem o Tour de Force, caso precisar. Acredito que não seja o ideal, né? Não tem necessidade de você jogar com duas Operators no mapa. Claro, pode ser um ponto impactante? Pode, porque aí vai justamente uma Operator, pega a eliminação de um lado. Mas quando você ativar o Tour de Force, o adversário vai saber. Então, já vai, não vai ser um elemento tão surpresa assim. A equipe da TBS consegue pontuar duas vezes consecutivas. Minam um pouquinho a economia da equipe da Delira, que a gente comentou que vinha tão bem, né? Mas, claro, consegue trazer mais um armado. Agora é um round para a TBS que pode valer por dois. Porque vai gastar toda a sua economia, a equipe da Delira, para trazer mais um armado. E se não conseguir pontuar, vai ficar sem grana a próxima. Claro, como eu disse, vão ter alguns ultimates para ser usados ainda. E o principal deles é o Tour de Force. Exatamente. Então, acho que talvez eles, nesse próximo round, mantenham ainda essa Operator. Espero o Tour de Force para uma possível situação econômica, como você disse. Então, vamos ver, vamos ver. Fato é que tem ainda grana, tem bastante grana, justamente por conta dos seis rounds colocados. E não só vencidos, não só vencidos, mas vencidos de maneira dominante, né? Exato, Marcos. Quatro jogadores sobrevendos. Exatamente. Três jogadores sobrevivendo. Então, sempre um banco muito bom. Vamos lá, vamos lá. E, de fato, né? Puxam ali quatro armas, três Vandal e uma Phantom neste round, junto com aquela Operator do Vengeance. Exato. Tem a Operator do Vengeance. E, como eu falei dos ultimates, né? A Viper, da equipe da Deliria, também tem o Poço Peçonhento. Então, são dois ultimates muito importantes que eles, talvez, não precisem gastar no momento de agora. É gasto. É gasto. Usa ali o Poço Peçonhento para fazer a defesa do Spike Site da... Passagem pela Dumbledore vai rolando. O Matix acaba buscando. De repente, cai a casa do time da TBS. Um round muito rápido, uma batida a meio. Passagem em Dumbledore. Só que, dessa vez, estava extremamente ligado o time da Deliria e garante a eliminação do Faialzinho para finalizar o sétimo ponto. Não foi o 7x1, mas é o 7x2. É, eu falei que talvez não fosse necessário gastar, principalmente, esse Poço Peçonhento. Mas, cara, foi uma decisão feita de maneira muito inteligente, porque ela isola completamente a entrada pela região da caverna e deixa os seus companheiros muito confortáveis para focar justamente só na região da Double Doors. A equipe da TBS opta por não encarar esse Poço Peçonhento, mas acaba ficando muito limitada a ação nessa Double Doors. É uma entrada muito estreita, é uma entrada muito única. E aí, com os jogadores ali de Vandal e Phantom posicionados para fazer essas eliminações, o round veio fácil aí pelas mãos da Deliria. Round fácil para a Deliria. E agora a Orbe utilizada na passagem, agora, round um pouco mais rápido em direção ao Spike Site da... ou melhor, da B. O Dut avançando de novo e garantindo a eliminação do Faialzinho. Na passagem, agora, acaba sendo cobrado pelo Zanin. Bela trade, mas ainda assim a vantagem é do time da Deliria, Celo. Muito bem posicionada a equipe da Deliria. O 4x2 vai jogar no retake agora. Não tem por que se precipitar, tem que aproveitar essa vantagem numérica, Marcato. Vamos ver o Vengeance ainda preocupado com a região ali do Ninho, enquanto a galera vai se organizando para o retake. Busca de informação nesse primeiro momento. Já vi um jogador ali pela região e conectou, né? Opa, vem a unkate. Eu ia falar isso. Aí complica a vida na ultimate, na fúria do caçador, vai tentando buscar a eliminação. Chegada do Vengeance agora pelo Metal. Luz desbravador utilizada, acaba cegando o jogador aqui pela região da caverna. No avanço e a chegada do Double Doors, muito bem colocado. O Little SW faz o duplo abate. E o Zanatsu fecha a conta para o oitavo ponto. Para uma vantagem agora de seis rounds para a equipe da Deliria. 8x2. Muito bem nessa defesa. Muito, muito bem nessa defesa. E tudo bem, a fúria do caçador acaba não encaixando numa eliminação. Mas ela dá o clear em toda a região das pirâmides. Então facilita muito esse retake por parte da Deliria. Eles não precisam perder tempo dando o clear atrás das pirâmides. Porque já sabe que está limpa. Então facilita muito a localização dos seus adversários. A eliminação deles. E aí sim, fazer o defuse ali da Spike. Então tudo bem. Não conseguiu a eliminação com a fúria do caçador? Não tem problema. Pelo menos já deu o clear numa parte muito importante. E muito chata de ser feita sem esse recurso por parte aí da equipe defensora. Muito bem jogado esse retake da Deliria. Zanin agora trabalhando lá pelo meio. Primeiro contato. Nossa, ele sai dali com 11 de vida. Bem machucado nesse primeiro contato. Enquanto isso, avanço de novo. Só que agora do Little SW. Para fazer a abertura, ele tem jogador cravado. Mas o Cortesia não conecta. Não podia ter tomado essa eliminação. Não podia. Era muita vantagem. Ele não conecta um disparo que parecia bem tranquilo para ele. A gente sabe da qualidade do Cortesia. Só que dessa vez ele não encaixou, Celo. Não, não encaixou. E cara, era uma eliminação de suma importância. Porque tira toda essa informação. Meu Deus! Dois para um. E aí o round já está resolvido, né? Já está resolvido cinco contra um. Apenas aí o menino Zanin para tentar segurar alguma coisa. Ele traz o primeiro jogador, mas é cobrado pelo Zanatsu. E o nono ponto confirmado, nove a dois. Que game vai fazendo a Delira no mapa da Breeze? Cara, não é à toa que a equipe da Delira vem muito forte nesse lado defensivo, né? É o mapa de escolha deles. A equipe, então, da TBS opta por começar do lado atacante. Mas, cara, você mesmo disse, né, Marcato? Você trouxe a informação precisa para nós. Estatisticamente, o lado atacante tem uma leve vantagem. Mas, cara, dentro do servidor a coisa não está se mostrando desse jeito nessa partida. Vamos lá, vamos lá, porque tem o último round da primeira metade. E essa faca é maravilhosa, já viu, ó. Está caindo ali, vou quebrar. Nem quebrou, né? Ele vem para a abertura. E aí o Dutty ficou bem cercado, acaba sendo eliminado, mas o SW fez a trade. Aproximação agora do Matix. Entra o primeiro ali na mira dele. O segundo também cravado, bem trabalhado. Os dois jogadores pelo Specset da A. Vai ir derrubando, vai amassando a galera da TBS. Nesse momento, luz desbravadora. E aí a situação complica demais. Já foi, né? Já foi, já foi. Aqui o décimo ponto. Nossa! É, questão de tempo. Consegue o 10x2, uma primeira metade avassaladora por parte da Delira. Começa bem o round até. Usa ali o ponto zero, usa o anular CMD, consegue a primeira eliminação, mas realmente faltou um pouco de capricho na hora de entrar ali no Spike Site. Faltou conferir um canto a mais e aí, meu amigo, a equipe da Delira se aproveita dessa situação, se aproveita da confiança que conquistou nessa primeira metade e tem tudo para encaminhar aqui o jogo para um 2x0. A equipe da TBS depende do pistol, Marcado. Depende demais desse pistol se perder agora, a Delira está ali a um passo da vitória, a um passo da vaga na semifinal, que vai ser contra nada mais, nada menos que a poderosíssima Stars Horizon. É, exato, né? Confronta aí que vai, o ganhador daqui dessa partida enfrenta Stars Horizon, que a gente acompanhou o jogo na primeira série do dia e trouxe, inclusive, uma brise muito forte. Então, se tivermos aqui uma brise entre, caso, né, a equipe da Delira vença o confronto, se tivermos uma brise entre essas duas equipes, pode ser muito interessante. Vamos lá, vamos lá, porque tem entrada agora pela região do Double Doors. Vem para o avanço, vem gente, está ali do ladinho, olha o Aski, parece que estava cego, mas ainda assim conseguiu o duplo abate. Vem a trocação, cortesia, aparecendo muito bem. O avanço para cima dele, está completamente cego, completamente cego, mas a cobertura do Zanin é perfeita para garantir o ponto, para garantir o terceiro ponto. E aí, respira, TBS, respira nessa brise, vai buscar agora o quarto ponto. E aí, também o caminho da vitória neste mapa que está difícil, mas não impossível. Não impossível. E é aquilo que a gente pontuou no primeiro mapa do dia, o Marcato. O primeiro passo para você buscar esse comeback foi dado. É você vencer o pisto, agora tem que vencer o Txeko. Se conseguir vencer o round de bônus, perfeito, dá para dizer que está de volta na partida. Mas se perder também não tem problema. Mas aí fica muito dependente da primeira situação armada por ambas as equipes. Vamos ver o Aski, tentando conectar aquele primeiro disparo. Enquanto o Zanin trabalhando agora, cravado ali pela região do Double Doors. Nossa, tomou muito dano, 3 de vida para o Depps. Enquanto foi espotado lá pelo meio, o jogador... E olha o Vengeance. Opa, Vengeance pegou o primeiro player, tem que tomar cuidado do Aski. Passagem agora ali do jogador. Opa, escutou, ele escutou. Ah, ele fez barulho. Ele fez barulho e aí ele não marotou. Dessa vez não, o Faialzinho estava ligadíssimo, fez a troca de posição. Acaba garantindo a eliminação do jogador da delira. Quase ele faz história ali, né? Meu amigo, se ele consegue passar indetectável ali, realmente ia ser complicado. E olha o Aski, passa e acerta o Matix com o HS. Colocando agora a vantagem no time das... Nas mãos, né? Da TBS. Enquanto o Zanatsu está tentando ali alguma coisinha naquela região da escada. Alguma eliminação. Flecha reveladora para pegar essa info. Destruída rapidamente pelo Aski. O Dutty, o Vengeance aparece muito bem. Olha só o round complicando para o time da TBS. O Aski é deixando dois contra dois. Bem no avanço. O Vengeance de novo na passagem. Aí o Spike está no chão, tem que recuperar e tem que colocar no chão. O problema é que tem apenas 22 segundos no relógio. A passagem para o Spike 7 acontece. O Vengeance fica pelo meio do caminho eliminado. Aski! Quatro eliminações para ele. E o ponto da TBS, mais um ponto muito perigoso. Caro. Ponto caro aqui, Marcato. Que pode fazer diferença nesse primeiro armado. Claro, vem o round bônus agora. Como eu disse, se vencer, ótimo. Mas se não encaixar, essas três eliminações que sofreu nesse round econômico podem fazer diferença. Podem custar caro a longo prazo por parte da TBS. Visto o longo caminho que eles têm pela frente para se recuperar na partida, pode ser um diferencial. Um ponto aqui caótico que a Delira quase opera um milagre. Mas, ainda assim, a TBS conquista aqui e o seu quarto pontinho vem para o round bônus. Round bônus, então. Vamos lá. Começaram bem nesse lado de defesa. Trabalha agora da TBS. Na tentativa de confirmar o quinto ponto. E a Delira muito próxima já, né? Três roundzinhos para fechar, Celo. Três roundzinhos. Está muito bem encaminhada na partida. Mas, cara, é um round... O round bônus eles não podem perder, né? É para manter o controle da partida, porque senão realmente vai dar confiança para a TBS. Duti. SW traz o primeiro jogador. O Asker está no chão. Olha a posição do Little SW. Olha a posição do Little SW. Mas ele não desconfiou da passagem do Cortesia lá para o baixo. Tentativa de entrada agora pelo Double Doors. Acaba avançando mesmo assim. Vem a Fopzinha. Vamos ver se acaba acertando. Ele conecta para cima do Debs. É cobrado pelo Cortesia. Fica nesse três contra três. E o Duti está muito bem posicionado. Acaba não conectando o primeiro disparo. Eliminado pelo... Mas o Spike Site B está livre. E o Cypher abandonou. Tentou avançar costas, Marcato. Está completamente livre, só que tem a vantagem numérica, né? Opa, viu ali. Agora viu. Usou a câmera, né? Usou a câmera, explotou o adversário. Agora sabe do que está acontecendo. Mas é uma boa oportunidade para a Delira conseguir o plant da Spike. Vamos ver se consegue o plant. E esse plant vai ser ali bem perigoso, né? Faz para a base CT. Base de defesa. E agora reposicionamento do Matix. Ele crava a sua mira lá pelo meio. Entrada agora dos jogadores. O Filezinho pegou essa informação. Mas o Matix trabalha muito bem. Primeiro aqui é dele. Vem agora a Fopzinha para pegar a informação. E aí a eliminação. Duelo importante. Vem para cima, Matix valoriza. Espera o tempo. Trabalha com um pouquinho mais de tranquilidade. Enquanto isso, tentativa de redomínio daquela parte. Zanatsu vai para cima. A cortesia faz a trade. No tempo agora. Zanatsu tem drone. Isso ganha bastante tempo. Consegue taguear. Agora é só jogar na tranquilidade. Vem para cima e conecta. O décimo primeiro ponto para o time da Delira. Para o Zanatsu. Para confirmar aí uma proximidade ainda maior para fechar o game. É. Tudo bem que era o round de bônus. Mas consegue trazer um ponto aqui a Delira. E cara, tudo bem. O Zanatsu finaliza o round de um belo 1x1. Mas a movimentação do Matix para mim foi o ponto crucial desse 2x3. Ele consegue a primeira eliminação. Se movimenta. Ganha muito tempo em cima da Viper adversária. Então, para mim, foi o ponto realmente que deixou a oportunidade. Deixou a brecha para o Zanatsu vencer esse 1x1 nesse round de bônus. Primeiro armado de ambas as equipes. Rounding rápido aí por parte da Delira, pelo jeito. Sim. Olha o Cortesia já utilizando seu Poço Pessoinhento para ganhar espaço nesse Spike 7 da Opo. O Parajun ele machucou bastante. Quase o Zanatsu finaliza. Sai dali com um de vida, né? Dentro do Poço Pessoinhento tira bastante vida dele. Mas ele está em pé. Enquanto isso, trabalho com muita calma aqui do Aschia. Olha que trabalho perfeito para cima do Vengeance cobrado pelo Matix. E agora a chegada dos jogadores e quem sabe a entrada lá para o Spike 7 da B. O problema é que a rotação talvez vá para A, né? É, o problema aqui é que fica sem espaço de mapa. Tudo bem, Viper avançou pela região da caverna. Tem muita informação. Mas abre esse espaço da Double Doors. Entende a rotação que vai fazendo a equipe da TBS. E aí a Delira vai se aproveitando a brecha. Delira. E olha o Cortesia. Ele deu toda a volta lá pela base. E agora o ultimate vai acabar. Plante da Spike sendo realizado lá no Spike 7 da A. Spike plantada 4 contra 4. E está bem posicionado o time da Delira, Celu. Está muito bem posicionado. Ganha muito espaço o Matix ali para o lado do respawn defensivo. Vamos ver como trabalha. Tentativa de retake. Tentativa difícil. Zanatsu vai buscar a informação. Vai buscar a informação de dois jogadores? Não. Pegou apenas um. Tem essa informação na curta distância. Vai subindo. Olha só o Zanin trabalhando muito bem. Pelo duplo abate. Vem para o avanço dos jogadores do time da TBS. Vira o SW, traz o primeiro. Acaba cobrado pelo Faelzinho. E agora o Dut sozinho. Vamos ver. Ele vai ter que se virar contra três jogadores dessa vez. Não. Quinto ponto do time da TBS. E eu achava que o décimo segundo estava certo. Eu achei que estava encaminhado também. Principalmente pelo posicionamento do Matix. Como eu comentei durante o round. Poderia ser um elemento de surpresa. Mas o Debs estava esperto. Ele dá o clear ali naquela posição. E a eliminação é crucial. Porque ela vem de maneira rápida e limpa. Não dá tempo de rolar uma trade kill para cima dele. E aí possibilita a TBS a trazer o primeiro armado de volta. Como eu disse. Não tinha tanto problema assim. Você não conseguir encaixar o round de bônus. Mas o primeiro armado precisava vir. E ele veio ali com maestria da TBS. Numa situação muito delicada. Bota a Delira no round forçado. Round forçado para o time da Delira. E olha o Dut agora trabalhando aqui pela região do Double Doors. Vem para a avanço. A popzinha é boa. Mas acaba desviando. Mesmo assim conecta o disparo Dut. Mas a upgrade ele consegue pegar uma vandal. O Cortesia quem sabe avançando. Acaba sendo surpreendido lá pelo meio. O Dut caiu ali na flecha de choque. E nesse momento o Cortesia tenta trocar. O problema é que aparece o VG de Operator. Na verdade, Tour de Force nas mãos dele. SW colocando mais um. SW jogando com a Classic. Vai eliminando dois jogadores. Finalmente foi parado lá pela base. O que está aprontando o Lira SW com a Classic? A melhor arma do jogo. Sem dúvida. É, meus amigos. E como comentado na série anterior, não existe round econômico ou round forçado quando você tem a possibilidade de invocar o Tour de Force. É um ultimate poderosíssimo. Não é à toa que esse agente está aparecendo na maioria das composições. Então, cara, é muito forte. Consegue causar uma bagunça. E como você disse, para mim o ponto crucial do round é a Classic do SW. Consegue fazer a bagunça. Traz uma eliminação. Cria todo o espaço. E aí realmente finaliza com o Tour de Force. Que era o elemento surpresa ali do round. Tem a chance do match point aqui a equipe da Delira. Chance do match point. O time da Delira. Mas já tem aí a chance de fechar logo agora. Vamos ver o trabalho deles pelo meio. TBS em apuros. Tem que colocar sete na sequência, Celo. Sete rounds. É muita coisa. É muita coisa. Principalmente da maneira que vem acontecendo o jogo aqui. É um domínio muito forte da Delira nessa brisa. Batida lá pelo meio. Vem agora o ultimate. Fúria do caçador do Zanin. Acerta. Conecta o primeiro. Quem sabe a eliminação. Exatamente o que acontece. Vengeance está no chão. Foi sovado o primeiro deles da Delira. Dutti agora quebra ali a câmera. Que dava um pouco mais de informação para o Cypher aqui no Spike Set da B. Importante quebrar essa câmera justamente porque bota muita dúvida ali por parte da defesa da TBS. Já não tem mais essa informação do meio. Tem que deslocar um agente para cuidar dessa região do mapa. Preparando agora a cortina tóxica. E a execução aqui para o Spike Set da B. Vem o Predador Explosivo procurando toda a informação. Já explotou o jogador ali pela região do escanteio. Dutti encontra o primeiro, mas acaba sendo explotado. Vem para a abertura. Olha o Dutti. Vai com tudo para cima. Trouxe o primeiro. Tenta buscar o segundo jogador. Agora vem o choque. Acaba sendo eliminado no varado a Spike nesse momento. E está plantada. O Debsi vem se aproximando. O posse o peso ainda tem utilizado muito bem. Ainda acaba sendo explotado pelo Drone Coruja. Trocado na sequência pelo Zunatsu. Ou melhor, pelo Zanatsu. Vem para a abertura lá da região do escanteio. É no 2 contra 1 agora. E o Lira SW vai ter que garantir esse clutch. Será que ele fecha o game em mais um clutch? Da primeira vez foi com o Brin. Agora pode ser com a sua Viper. O plant está ali do ladinho dele. Ele tem informação. Ele sabe que o jogador estava pelo escanteio. Toda a preocupação do jogador da Delira. Pode chegar agora pelas costas. Busca o primeiro. Vem para buscar a trade. Se reposiciona. Valoriza. Sabe que o tempo corre a favor dele. Vai dando toda a volta jogando demais. Joga demais, Lira SW. E aí, para garantir a vitória do time da Delira. Para garantir a vitória por 2 a 0 no mapa da Brise. Lira SW joga fácil e a vitória deles. Que jogaço nesse mapa da Brise.